Fala, Trader Márcio Santos na área, você está na mão do Meta FXQ, seja muito bem-vindo. Se você ainda não faz parte do canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, enfim, seguir a gente, porque estamos sempre buscando novos conteúdos para aprimorar a sua mentalidade no mercado financeiro. E não deixe de curtir esse conteúdo, se isso for bacana para você, isso ajuda o canal, ajuda a gente a disseminar mais ainda o nosso conteúdo. Hoje eu quero falar com você sobre três coisas que você deve fazer fora do seu trading normal, fora daquele momento em que você está operando. A gente que é trader, tem trader principalmente, sabe como é bacana você sentir aquela danalina, estar diante da tela do monitor, esperando o momento para você operar sem saber se vai dar certo ou não, quer dizer, existe sempre a incerteza acompanhando as suas operações. Isso é uma coisa que você tem que gostar. Existe sim, claro, um nível de risco, você está riscando capital, pode perder dinheiro, mas se você está fazendo isso de forma controlada, gerenciada e com estratégia, então você não tem que ter medo disso. Você, na verdade, vai se preparar para esse momento e você vai curtir esse momento. Porque o trade é o seguinte, ou você ama ou você abandona. Não tem esse negócio de que, ah, eu faço por fazer. A pessoa geralmente curte demais, ama o mercado e gosta de mercado financeiro e tem que ser assim. Mas vamos a essas três coisas. A primeira dessas coisas é estudar o seu gráfico. Gente, existe uma frase que diz que se você pode mensurar alguma coisa, você pode melhorar essa coisa. E trading tem várias métricas que você pode mensurar. Taxa de acerto, taxa de erro, média de ganho, média de perda, enfim. Existem vários critérios que você pode determinar que são os mais importantes para você mensurar, estudar e analisar as suas operações. Você pode fazer isso diariamente, ou pelo menos uma vez na semana, você pegar o seu histórico de trading e estudá-lo para ver o que você pode aprimorar. É muito comum a gente pegar nos traders iniciantes e ver que o cara erra o tempo inteiro no mesmo lugar, mas ele não percebe esse erro porque ele não faz registro das suas operações, não faz uma análise, ou seja, ele não mensura. Se ele não mensura, ele não é capaz de melhorar. E o trading é muito científico. Você tem que entender que essa tentativa e erro não é mero acaso. Isso não vai acontecer do nada. Você vai se tornar um trader. É um bom trader do nada. Você vai precisar muito tempo de tela e muito tempo de análise do que você está fazendo de certo e de errado para que você possa aprimorar as suas habilidades no mercado financeiro. Então não deixe de fazer o seu registro de operações. Isso não é profissional. Não deixe de você tirar um tempo do seu dia ou do seu fim de semana para você repassar e analisar pelo menos os principais pontos. É a única forma de você saber se não é sorte ou se é realmente técnica. Aquele momento em que as coisas deram certo. Ou se você realmente fez uma grande cagada. Ou se foi coisas do mercado. Faz parte do mercado você errar naquele momento em que você teve perdas operacionais. Bom, a segunda coisa que eu recomendo você fazer fora do seu tradicional estar sentado na frente da sua tela e operando é você ler. Abra sua mente. Principalmente na parte de mentalidade. Para que você consiga aprimorar o seu trading. Excelentes leituras, tanto ficcionais quanto leituras não ficcionais. São recomendadas para que você possa realmente melhorar a sua visão de mercado, de mundo como trader. Isso vai te fazer crescer bastante. Por exemplo, aqui atrás de mim tem alguns livros de trading. Se você for pegar aqui, a gente tem por exemplo esse livro aqui. Memória de um Operador da Bolsa. É um dos melhores livros de mercado financeiro que eu já li. Que é a história do Jesse Livermore. Então, vale. Dificilmente você vai achar ele. Acho que não tem mais edição. Você vai achar apenas ele usado. Talvez de forma digital. Mas um livro excepcional para você entender mais a respeito da história do mercado. Esse é um grande trader de price action. E a história de como um grande trader pode ser formado. Existem as histórias mais recentes também. Como essa aqui. A grande jogada. A jogada do século. Que na verdade se tornou um filme também. E é um livro denso. Mas excelente para você entender. Uma das maiores crises do capitalismo moderno. O filme é interessante. É um pouco resumido. Mas muito legal também. Eu gostei bastante. E existem leituras técnicas também. Aquelas leituras que tem a ver com gráfico. Ou com traders que escrevem livros. E você vai ler a respeito da técnica que você quer aí performar no mercado. Então não abdique da leitura. Seja em livros de papel. Seja em livros digitais. Seja em blogs. Enfim. Faça a sua parte. Sempre procurando aprimorar o seu conhecimento. Expandir a sua mente. Porque muito do trading é realmente mentalidade. E por falar em mentalidade. Nada melhor do que nessa terceira dica. É você não abrir mão de acompanhar alguns traders. Aqueles traders que você sente que tem a ver com você. Que tem a ver com o que você pensa. Não deixe de ver o que eles fazem. O que eles publicam. O que eles falam. Qual é a atitude deles em relação ao mercado. Quais são as lições que eles trazem do mercado. Acho que no mercado não tem nada mais valioso do que a experiência. A experiência de um trader bem preparado. É um trader que você vê que está há anos aí tendo sucesso. Que desenvolve técnicas que são realmente efetivas no mercado. Dê um tempo para que você aprenda mais com seus mentores. Isso é para a vida inteira. Eu sempre estudo as pessoas que foram mentores para mim. Que representam muito para mim no trade. Estou sempre em busca do que elas estão fazendo. Como elas estão fazendo. Qual a opinião delas a respeito do mercado. Sobre uma determinada operação. Sobre ativos. Porque essas pessoas aí. Elas cada vez mais estão melhores. Porque o tempo faz com que o trader seja melhor. E eu cada vez mais quero absorver a experiência desse pessoal. Trazer para o meu operacional. Para que eu possa ser também um trader melhor. Para mim mesmo. E também para as pessoas que me seguem. E para os meus alunos. E etc. E tal. Bom. Então a discussão foi essa de hoje. Eu quero agradecer por você ter me assistido. Espero que você tenha curtido. Se curtiu deixe o seu like. Deixe seu comentário. Diga para mim aí. Quais outras coisas que você faz. Fora aí da sua tela de trading. Da hora que você está operando. Que são importantes né. No seu dia a dia. Para você se aprimorar como trading. Para a gente continuar essa discussão. A gente quer também saber. O que você pensa a respeito do nosso conteúdo. O que a gente pode trazer. Para melhorar e expandir ainda mais. A sua mentalidade no mercado financeiro. Tá bom. Então valeu. E a gente se vê. No próximo vídeo.